Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentá-los a todos. Gostaria também de dirigir um cumprimento à doutora Manuela Melo, aproveitar para agradecer a sua disponibilidade para aqui estar connosco nesta audição suscitada pela sua indigitação para o CGI, agradecer também a sua intervenção inicial, bastante pertinente, clara e que demonstra conhecimento da missão que irá desempenhar. O Conselho Geral Independente da RTP tem por principal missão supervisionar e fiscalizar o cumprimento das obrigações de serviço público, assim como definir as linhas orientadoras às quais obedece o projeto estratégico da RTP. A existência de um serviço público de televisão em Portugal, assegurado pela RTP, tem sido fundamental para assegurar um conjunto bastante diversificado de programação de qualidade em horário nobre, privilegiando as produções em língua portuguesa, apoiando o cinema, promovendo a divulgação institucional de indiscutível utilidade pública, ajudando também a promover produções independentes. Até neste período marcado pela pandemia, tem mesmo assumido um papel fundamental naquela que é a divulgação de informação e de prevenção a toda a população a respeito da Covid-19, missão que tem tido uma importância capital e que é por todos reconhecida. Assim, a primeira pergunta que lhe deixava era, pois, que pudesse fazer aqui uma avaliação sobre a forma como estas obrigações de serviço público têm vindo a ser cumpridas e como valorizem e entendem esta missão de serviço público da televisão da RTP. Outra questão relacionada com a anterior tem que ver com aquela que é ainda a responsabilidade do Estado de garantir um serviço público de televisão. A RTP tem sabido, ao longo dos anos, sobreviver a um conjunto de ameaças, entre as quais tentativas mais ou menos dissimuladas da sua privatização. Assim, a questão que lhe gostaria de deixar este respeito tem que ver com a manutenção das características públicas da empresa e como vê que esta configuração beneficia ao cumprimento das obrigações definidas no contrato de concessão da RTP. Acresce também esta questão, mais uma, como vê atualmente o modelo de gestão da RTP e se considera aceitável que o serviço público possa ser, por exemplo, concessionado a privados. Passando a outro tema, a transição digital é um dos desafios que se colocam nos dias de hoje e uma das linhas estratégicas identificadas pelo próprio CGI para os anos, para o bienio de 2018-2020, no último documento. São cada vez mais as plataformas digitais que oferecem uma panóplia bastante diversificada de conteúdos, permitindo ao utilizador e consumidor construir a sua própria granha de programação. A RTP tem sabido apostar nestas plataformas e está presente nelas e neste mercado. Assim, a pergunta que lhe deixaria era como vê, na sua perspectiva, que este aprofundamento pode ser feito e que linha orientadora pode o Conselho de Administração, através da orientação do CGI, seguir a este respeito. Para terminar, gostaria ainda de lhe falar dos canais internacionais da RTP. A RTP tem tido ao longo dos anos a missão fundamental de ser uma janela aberta para muitos portugueses que vivem noutros países e o canal público de televisão é mesmo a única ligação, ou das poucas ligações que têm, e que lhe permitem ir recebendo notícias do que se passa em Portugal. Esta componente é, de resto, uma das obrigações que decorre também do contrato de serviço público entre o Estado e a própria RTP. Recentemente recebemos aqui, na Assembleia da República, notícias que relatam dificuldades que alguns cidadãos portugueses fora de Portugal têm tido acesso à RTP. E a pergunta que lhe deixaria, então, é de saber que importância atribui à internacionalização da programação da televisão pública e de que modo a futura estratégia a definir que o CGI pode reforçar este papel que a RTP desempenha. Apenas e para finalizar, agradecer mais uma vez a presença da Dra. Manuela Neu e desejar-lhe as melhores felicidades no desempenho do cargo para o qual foi indigitada. Muito obrigada.